Música Música A madeira é dente Música Vai colocar onde? Tem uns na madeira Tem uns marcado e tem outros Mais pra cá Música 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 Mas é provisório, não é, Vavá, se eu falo, é só para ver se vai funcionar. Vai baixar a água, vai baixar também, rapaz, vou botar o senhor aqui, subir por aí, seca na bomba, a minha aqui é madeira, a minha madeira está em doida, boa. Tchau, tchau. 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 Tchau.